Projeto 2018 é botar um ar-condicionado de split aqui no estúdio. No estúdio, no caso, é a minha casa. Na livraria. Na livraria. É a leitora que falou que eu tava na livraria. Eu gravava na livraria, porque tem títulos repetidos aqui. Cara, que título repetido que você viu aqui, cara? Eu tô bolado até agora com isso. Tem título repetido aqui não. Solta a vinheta. Fica ligado se você não... Cara, hoje, falta uma semana pro Natal. Você não sabe o que dá de presente pra alguém ainda. Fica ligado nesse vídeo, porque a gente vai dar aqui 12 dicas de livros que foram leituras incríveis que a gente fez em 2017. Eu e Murilo. Então temos 6 livros meus, 6 livros do Murilo, que a gente vai mostrar agora pra vocês. Então, fica ligado. Nem todos os livros foram lançados esse ano, enfim, mas foram-se também, né? A gente não vai ficar aqui se pautando pro lançamento de editora também. Mas alguns são. Então vamos lá. Vamos falar aqui de lançamento de editora, então, né? Livro ótimo da Carambaia que eu li. O Dicionário do Diabo, do Ambrose Pierce. Uma obra de comédia clássica do humor americano. É um dicionário mesmo, com verbetes super engraçados, irônicos, assim. E a gente fez uma entrevista com o tradutor, que é o Rogério Galindo, né? Meu ex-colega de Gazeta do Povo. Tá aqui no Cade pra vocês assistirem. É um livro ótimo. É uma edição linda pra caramba, né? Tá esgotado esse livro já. Falei que você pode dar de presente pras pessoas aqui, você não pode dar de presente pra ninguém. Já era. Outro livro que eu li que eu achei muito bom logo no começo do ano foi o Homem o Deus, do Yuval Noir Harari. Que foi lançado no final de 2016. Mas aí eu li no começo desse ano, assim. Um livro ótimo, explica muito, assim, o que que tá acontecendo na atualidade, né? Pra onde estamos indo, enfim. Então, assim, é um livro que eu achei muito legal. Também fiz resenha dele. Também vou deixar o card, ou, né? Acho que pode ser o card aqui. Não sei quantos cards que eu posso deixar pro vídeo. Acho que são três, sei lá. Então, vou deixar esses aqui pra vocês conhecerem. Outro livro que eu li que foi ótimo, acho que foi talvez uma das maiores leituras do ano que eu fiz. Foi o Limonove, do Emanuel Carreri. A edição que eu li foi a da Alfaguara, mas depois a Teg lançou isso aqui. Né? Uma edição especial, lindíssimo. É, o Emanuel Carreri fez aí um livro, sei lá, uma espécie de romance barra biografia afetiva do Eduardo Limonove, né, cara? Que é uma figura controversa pra caramba, assim, né? E é engraçado, assim, porque ele é detestável. E em vez dele tentar fazer você criar empatia com ele, ele usa justamente a antipatia dele pra fazer você ficar vidrado no livro, assim. É um livro, puta... Eu achei sensacional, assim. Tanto o personagem, quanto a maneira como Emanuel Carreri aborda o negócio. É um livro realmente inclassificável. Difícil mesmo. Também, card aí pra vocês. Se não der pra deixar card, tá no link aqui embaixo. Um outro livro que eu li também, logo no começo do ano, não tá aqui porque eu emprestei ele, porque é um livro que... É um tipo de livro que você lê e começa a fazer propaganda dele pra todo mundo. É O Vendido, do Paul Beattie, né, que a Todavia lançou. Foi um dos primeiros livros que a Todavia lançou no catálogo dela. Um livro incrível, cara, engraçado, sério, assim, tipo, porra, problematizador mesmo, assim. O livro, cara... Tipo, pra fuder a porra toda mesmo esse livro, assim, cara. O Paul Beattie, o cara que esteve na Flip esse ano, o cara ótimo, assim. Escrevei um livro engraçadíssimo, cara, sobre o racismo nos Estados Unidos, assim, tipo, massa, achei do caralho esse livro. Um outro que eu li nas férias, quando eu tava na Rússia, Contraponto, do Aldous Huxley, que é um livrão do Aldous Huxley, não tem nada a ver com o Admirável Mundo Novo, né. Vocês que conhecem o Aldous Huxley pelo Admirável Mundo Novo, também conheci ele só pelo Admirável Mundo Novo. Essa aqui foi uma dica da minha namorada, que gosta muito desse livro. Falou pra mim, pra ler, assim, é um romance de ideias, né, cara. Então são muitas ideias discutidas aqui, que são coisas, assim, ótimas, assim, sabe. Então é um livro, basicamente, só diálogo, um livro grande, né. Tem 600 e... Tem quase 700 páginas e vale cada momento, cara. Cada momento. É um livro, assim, inteligente, cara. É um livro inteligente, eu gostei pra caramba dele. E por último, né, não menos importante, temos aqui o nosso querido Vida e Destino, que foi a leitura obrigatória do Desafio Livrada 2017. Esse livro aqui que tem 900 páginas. A gente fez leitura coletiva com ele. E foi, cara... Foi incrível, né, amigos? O que vocês acharam da Vida e Destino? O Vasily Grossman é um cara que escreveu do ponto de vista da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, né. E faz ciclos incríveis ali, abordagens incríveis sobre a Segunda Guerra Mundial, assim, o projeto atômico, né, o antissemitismo durante a guerra, a personalidade de curso, né, do stalinismo, enfim. Tudo isso é abordado no livro de maneira magistral. Então, essas aqui foram as minhas seis dicas, as minhas seis grandes leituras incríveis, maravilhosas desse ano. Vamos agora para os livros que o Murilo indicou. O Murilo tá dando risada ali, porque ele não, né, realmente ele não, acho que ele não é digno de indicar nada aqui pra vocês. Mas o Murilo, cara, assim, contra o que ele mesmo acredita, o Murilo é um ótimo leitor. Leitor dedicado, leitor que busca se desafiar. Lê bastante coisa que muita gente não lê e tal. Então, gosto do Murilo como leitor também. E fico bem orgulhoso também, porque quando eu conheci o Murilo, o Murilo não lia muita coisa não, cara. Eu fui indicando um livro pra ele aí, fui pegando gosto. Vou fazer meu chabá aqui também, Murilo, foda-se. Então vamos lá, os seis livros que o Murilo escolheu. O primeiro livro que tá aqui é O Estrangeiro, aqui representado na minha edição Podrinha da Folio em francês, que é a edição que eu tenho aqui em casa. Esse livro aqui, o Murilo gostou dele. Eu vou falar pelo Murilo, tá? Porque o Murilo, ele não dá as caras, assim, na câmera, ele também não gosta muito de ficar falando, não. Então eu vou falar por ele, assim, porque... Nem sugeri que ele viesse aqui falar sobre isso, porque eu sei que ele não ia topar. Então eu vou falar pra ele, assim. O Murilo disse que gostou muito desse livro, assim. Ele achou ele, assim, um livro engraçado, apesar de um humor involuntário, assim, também. E se identificou muito com a apatia, né, do Mersot, né, cara, que é o personagem principal. E o Mersot, realmente, é um cara, tipo, apático pra caramba. E é um livro pesado ao mesmo tempo, né, cara. É um livro, assim, tipo, meio acachapante. Aliás, o Murilo meio que só escolheu leituras acachapantes aí pra esse ano, né, cara. Mas beleza. Então essa aqui é a primeira dica do Murilo aí, pra vocês que não leram ainda o Estrangeiro. Fica aí a dica do nosso câmera e produtor. Segundo livro que o Murilo leu esse ano e indica pra vocês é o Cartão Pai, do Kafka, né. Nas palavras dele, abre aspas. Quem é que não tem uma treta com o pai? Fecha aspas. Coisas, assim, muito difíceis de ser exprimidas foram exprimidas nesse livro. E a beleza dele tá justamente aí, né. Nessa tradução desses sentimentos, assim, que são muito profundos, né, numa relação paternal, né, e filial, assim, que nem sempre a gente tá muito disposto a admitir. Então esse livro aqui, pra quem não sabe, realmente é uma carta longa que o Kafka fez pro pai dele. E aí é bom pra quem é pai. E aí é bom pra quem é pai também, né. Todo livro que o Murilo leu gostou bastante. Laranja Mecânica, da Aleph. Aliás, pessoal da Aleph, se você estiver vendo esse vídeo, assim, eu sei que eu tô em dívida com vocês. Eu vou falar mais da Aleph no ano que vem. Foi um problema de agenda mesmo que me impediu aí. Mas a Aleph foi super querida comigo, teve uma abertura ótima, assim, e eu não correspondi no primeiro momento, mas fiquem tranquilos porque vai rolar. O Murilo leu esse livro aqui, inclusive, na edição do Laranja Mecânica que a Aleph mandou de capa dura, que eu dei pra ele, assim, que é um livro ótimo, inclusive, que tem pós-fáceos excelentes, é ilustrado, enfim, né, tem uma jacket. Mas eu fiquei com a minha mesmo pela coisa afetiva, né, a minha antiguinha, da editora Aleph. E o Murilo gostou muito desse livro. Ele leu por causa do filme, mas achou o livro muito melhor do que o filme. Mas muito melhor mesmo, assim, tipo, é um livro, assim, uma obra artística superior ao Kubrick, né, cara, que já não é um cineasta fraco, assim, então, gostou bastante. O Tony Burges, né, pra quem não sabe, escreveu junto com o Orwell e com o Huxley as três grandes distopias, e junto com o Zamiati também, né, as quatro grandes distopias do século XX, né, Nós, Admirável Mundo Novo, 1984 e Laranja Mecânica, né. Aí tem esse livro aqui que o Murilo leu agora, assim, Terminou faz pouco e chama Uma História Desagradável do Dostoyevsky, né. Sempre vai ter um Dostoyevsky na lista do Murilo, porque o Murilo... Qualquer coisa Dostoyevsky você leu esse ano, Murilo? Uns quatro? É, uns quatro Dostoyevsky Murilo leu esse ano. Murilo é um fanzaço de Dostoyevsky. E esse livro aqui que ele leu, que foi o Paulo Venturelli que deu pra ele de presente, é um livro, assim, que ele diz que tem muito dessa coisa da hipocrisia, assim, do cara que quer pagar de inclusivo, assim, então, tipo, o cara, vai na festa dos subordinados, aí fala assim, olha só, eu estou aqui junto com os pobres e tal, né, e tal. E aí ele mostra que, tipo, ele é um cara esclarecido, ele quer ficar fazendo discursos, assim, pra mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele é santinho e tal. Então esse livro, assim, eles cancaram a hipocrisia, já nessa época aí, cara, períodos pré-lacrações aí, já, Dostoyevsky já tava aí provando a que veio, né. E o último livro aqui que o Murilo indica é esse aqui, Reinvenção da Intimidade e Políticas do Sofrimento Cotidiano, do Christian Dunker. O Christian Dunker é um querido, né, cara, a gente fez entrevista com ele aí. E esse livro aqui são ensaios psicanalíticos dele, né, o Christian Dunker é um lacaneano muito competente e fez algumas crônicas, assim, né, no formato, assim, como se fosse crônica de jornal, assim, sobre algumas patologias da vida cotidiana, social. Esse livro aqui é mais ou menos uma continuação, né, do outro lá dele, né, da psicopatologia entre muros, o negócio da condominização dele, enfim. E aí o Murilo gostou porque falou que, né, cara, quem é desgraçado da cabeça, cara, tem que ler esse livro aqui porque você se acha, se entende, né, enfim. E pá, né, então esse aqui é isso. E desculpa, esse aqui não é o último, né, cara, o último livro que o Murilo indicou, que também não tá aqui, porque eu não tenho ele aqui, é o Siddhartha, do Herman Hesse, né, que é um livro ótimo também, também li esse ano, achei incrível o livro, também temos resenha dele, quase todos aqui a gente tem resenha, vou deixar todos os links aí possíveis aí pra vocês verem. O Murilo gostou muito desse livro, assim, porque achou ele muito good vibe, assim, né, cara. O Herman Hesse fez aí a história do Siddhartha, né, cara, que é o Buda, né, enfim, ele fala uma história linda, assim, sobre transcendência mental, enfim, né, sobre alcançar aquilo que os Bramunes estavam procurando no começo, né, enfim, então é super bonita, assim, a abordagem dele, assim, né, então é um livro legal, né. Então tem um desgraçamento de cabeça aí, mas tem histórias bonitas aí também na Biblioteca Afetiva do Murilo. Então esses aí são os 12 livros aí de 2017, espero que vocês tenham gostado, se vocês já leram comentem aí, se vocês aproveitem alguma coisa aí, dão de presente pras pessoas, aí depois conta pra gente o que você deu de presente, né, ou vai começar a ler porque a gente indicou aqui, então avisa nós, beleza? Um abraço galera aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho